E aí meus caros e bem-vindos ao nosso detonado de Splinter Cell Blacklist. E vamos lá sem perder tempo, eu vou fazer missão principal. Aqui tem que fazer um monte né. Então, aquela... Passagem da fronteira, cooperativa Green... Ah, missão da Green. Fazenda de Op, cooperativa de Colbyn. Aqui bem eles estão. Missões da campanha. Casa Forte. Ah, ainda faltou coisas lá? Ah tá, mas eu fiz né. Ah tá. Pauze. Fortificação Rebelde. Miral irá, campanha um jogador. Campanha um jogador. Missões Forte. Ah tá, internas né. Fizz, Paquistão. Eu acho na Suíça não. Forte Marítimo, Fizz. Passagem da fronteira, nope. Vamos fazer as missões da campanha, que elas são as mais indicadas. Enfim, acho que são rebeldes. Proprietários de lojas estão reportando vendas recordes de alguns itens. Supermercados não conseguem estocar itens básicos como leite, água e comida enlaçada. Outras lojas esgotaram e... Vamos lá, iniciaram instruções. Sabe, eu estava dormindo. Já ouviu falar da Convenção de Genebra? Eu tenho direitos. Quer saber? Acha um telefone público. Deixe você chamar seu advogado. O que conseguiu com o reconhecimento? Ainda tentando arranjar um jeito de pegar uma transmissão. Só me dá dois minutos. Desculpe interromper. O gabinete do presidente confirma que há três equipes DevGru apostos. Obrigada, Ollie. Fiquem prontos ao nosso sinal. Quer saber? Me dá isso. Foi onde o dinheiro caiu na minha conta. Transferência eletrônica. Vocês têm alguma atualização desse possível quarto local? Estamos completando o rastreamento agora. Parece que a transferência veio de Miral, deste do Iraque. Green, eu não estou conseguindo imagem do... Tudo bem, eu consegui. Você pode só pegar a hora do satélite ônibus. Parece o maior dos acampamentos que encontramos. Altamente falsificado. Escute. O comprador do Colby deve estar em Miral. Quer estar no chão o quanto antes. Charlie, verifique as imagens do satélite. Identifique cada arma, veículo e homem. Se tiver criança com arma de brinquedo, quero saber. Certo. Briggs, prepare um drone. Gero. Grim, coopere com o Dev Group. Enquanto eles atacam, nós avançamos sobre Mirawa. Não temos tempo para preparar, Sam. Tá, vamos iniciar a missão então, né? Tenho que descer assim que estivermos sobre o acampamento. Dá isso assim? Nada contra você, mas tivemos alguns problemas em Benghazi. Quero você no helicóptero para extração. Não que alguém tenha me perguntado, mas esses caras são assustadores, não são? Se você quer tanto eles mortos, por que não detonam o lugar? É mesmo. Ninguém pergunto. Precisamos de informação de um monte de corpos. Tira ele daqui. Vamos. Eu estou tentando. Tá bom. Tá. O jogo quer me obrigar a jogar em coop. É tudo território inimigo. Fumaça e câmeras adesivas vão ajudar a reconhecer o lugar e a desequilibrar os bandidos. Telas. Cameras adesivas? Não. Granados de fumaça. Gástla cremogénia. Olha só! 27 mil. Ah, eu tenho 87 mil. Ah sim. Bem nesse caso, vamos lá, get-gets, minas... Ah, eu quero isso. Tô com a besta... Ah, eu comprei a besta. Não sei nem porque eu comprei antes, mas enfim. Para a besta, aqui ó, besta, com um produtor de ruídos. Então, let's go and let's go. Fortificação rebelde, rebelde. Vamos lá, Sam, vamos lá. Coedas? Ah tá, nossa, achei que esse negocinho vermelho era um... Paraquedas, pronto! Riggs dá para atingir os inimigos sem testemunhas. Liberando sua vantagem. Tá real? O que é isso? Sam, eles sabem que você está aí. O acampamento está em alerta, a missão falhou. Peraí, o que é isso? Paraquedas, pronto! Riggs dá para atingir os inimigos sem testemunhas. Liberando sua vantagem. Devim a me diga. Sério, WTF... Nalvo eliminado, ele caiu. É isso que eu tenho que fazer realmente? Sério que eu vou jogar assim? Que foda! Vou ter que proteger o Sam então? Agora eu sou o Sam. Ah droga. Cara que jogo bonito. Como assim os cara falam que o jogo é feio cara? Eu acredito que é muito idiota as vezes. Jogaram jogo em que plataforma né? Olha ai cara. Porra. Qual é? Parece muito o motor gráfico da Assassin's Creed 3. Se for é... Porra. Não ser detectado. Isso aqui me lembra muito Conviction quando eu tava jogando. Bem. Estou a 50 metros. Ah do objetivo. Claro. Sam vou pegar os hostis que estão na sua rota. Não deixe que localicem você. Obrigado Grimm. E aí eu estou aqui. Ah sim. Ah ok. Como foi? Está em combate não é nada... Ok. é então você percebe que aquelas coisas zumbindo nos seus ouvidos podem matar você e depois o que acontece o segredo é esse ou você decide morrer e acha que nem um idiota e é morto ou você decide que quer viver e faz o que for preciso para matar os outros e qual você escolheu eu tô aqui não tô o que é Pronto o dia do passado sem nem matar ninguém mas né por que deixar de ganhar um executar né o que é isso que tá muito foda soltando parece que tá no melhor local para lançar o trirotor lançando agora ok coloque o trirotor mais perto e podemos obter uma correspondência de voz que massa é isso transmitindo áudio agora continue e aí e aí as imagens do VINT mostram pontos de entrada tática pelos lados do prédio ah tá então era para dar pau então vamos fazer assim vou pegar uma faca bonita para você e você luta com as armas que tem e você arranja uma porta de vocês pronto então você leva minha arma e eu levo a sua e aí 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 a que o que o que eu sei lá Pronto. Ah, sim. O cara do... Barra pesada ali do outro lado. Sobe só. Ok, calma então. Ha, peguei. Toma, trouxa. Cadê o... Cadê o teu laptop? Ah, tá. Quarenta mil. Wow. Colby manda saudações. Nossa, essa... Até parece você no começo do Conviction, lembra? Quebrando a cara de um cara, né? Cê tá louco? Para, para, para! Seu idiota! Eu sou o ME6! Três anos! Três anos disfarçado e você simplesmente estragou tudo! Qual sua chave de ativação? 757 Bravo! Victor 9! Oscar 98! Pelo amor de Deus, eu acho que você... Green, pegou isso? Entendi, Sam. Tá certo. Quem está comandando você? A CIA! Autorização desatualizada. Quero uma análise de retina. Eu quero falar com o comandante. Vamos! Vamos! Você tá falando com ele. O que você tá fazendo, hein? O nome dele é Hadid Raidos. Era do ME6, não é mais. Foi demitido há cinco anos quando fizeram dele agente duplo. Sem brincadeira, Shadid. Blacklist. Fale. Ah, seus americanos malditos. Sempre bancando os cowboys. Para de enrolar. Você chegou tarde. Sam? Estão transferindo um monte de dados a partir do complexo acima de você. O que estão planejando? Já passamos do plano. Estamos na execução. Eliminou? A sério? Se você está aqui... Eu já estou morto. O que aconteceu aí, Sam? Ele se matou. Ele se matou. Puta merda. Os dados estão saindo de um hub de comunicações no alto do vilarejo. Procure um grande conjunto de antenas. Caralho, então o cara... O cara fez cagadinhas mesmo. Na estrada até a montanha, bem protegida. Qual o seu plano de ataque, Sam? Eu escalo por aqui. Deixe o helicóptero preparado para extração e espere. Certo. O que? O que? O que? O que? Não se preocupe. Nós vamos infernizá-los. Gredir ou desligo. Ah, tá. Estou jogando Assassin's Creed? Tá, é Ubisoft. Tá, presumo que estou jogando Assassin's Creed. O que? O que? Nem sei o que eu estou fazendo. Apertando o botão para o lado, e está acontecendo um monte de coisa. Tá, é? Ok Cheguei Tchau tchau Acho que tem gente vindo pra cá Deixa jogar o corpo dele pra fora então O outro foi ali né Vem comigo antes que seu amigozinho veja você vai Ou tem gente ali em cima Caraca Calma então Calma Tô maluco ali então né Cheguei vem Isso foi muito foda cara Ok Tem um lá Tem um lá Tem um aqui Verdade esqueci desse detalhe Eles não podem achar o corpo Tô meio que ferrado só Tem um aqui O que é isso? O que é isso? Vai virar de costas Fique calado Pronto Tô sendo um susto até agora De verdade Susta, susta, susta Tô ansioso pra pegar o acamento melhor Só sei disso Eu tô pensando Eu tô pensando Em jogar o Blacklist direto Até zerar No canal Não sei se vocês acham disso Não sei se vocês vão concordar é claro né Mas enfim Gente a gente Tem cara lá Merda Tá Tá foda Uma frag O quê? Oi Oi jogo Cê também jogo Você Jogo Para jogo Para Não acredito nessa merda Deixa eu sei o que vou fazer agora né Pessoal Manho Seu amigo caiu! Seu amigo, vai lá pegar ele! Seu amigo, vamos buscar seu amigo, você vai ignorar ele. Está morto! Espera aí, deu errado. Entrando novamente, último checkpoint. Estou debaixo da ponte, que leva a outra vez. Ah tá, esse aqui é só para chamar a atenção. Esses caras eu vou ter que ver depois, porque não deu muito certo. Se tiver uma coisinha. Pronto, deixa eu dar um fim. Os corpos deles de novo. Se bem que, né? Mas será que isso ajuda bastante mesmo, os corpos escondidos? Espero que sim, porque eu estou dando trabalho de fazer isso. Vamos lá! O bom é que vocês têm sorte no Blacklist, que eu estou fazendo ele por missões. Mas eu já sabia que cada missão dava meia hora ou uma hora. Então, basicamente, cada vídeo, uma hora. Então é como vocês pediriam para eu fazer, o jogo já se auto policia, tipo isso. Pronto. Ah, é Pantera ou Eliminação Silenciosa. Hummm. Olha eu mexendo no meu ram aqui, sem querer. Tá. O que? Vamos lá. Temos uma perda. Todos os valores buscando. E olha lá os caras. Não, peraí, vamos lá. A gente tem que ser furtivo, não é mesmo? Estou debaixo da ponte que leva ao vilarejo. Sam, estou ouvindo o movimento acima de você. Quanto menos alvos detalhes, mais eu sou furtivo, digamos assim, né? Seria isso. Vamos policiar um pouco então. Deixaram ele consciente, ache quem o apagou. Beleza. Se eu botar choque em alguém, conta como furtivo também? Será? Talvez. Não, pode uma. Claro. Com certeza? Não, vamos lá. É isso aí? Realmente? Tem gente vindo aqui, ha-medutza? Tá bom. Vamos, mexa-se! Oh, oh. Uuuuuh. Aquele cara tem uma visão bem aberta de mim, caso ele queira. Devo estar perdendo horrores de horas aqui fazendo isso. Mas eu quero testar meu ranking, quero ver o quanto vai melhorar de fato. Eu sei que essa é a forma correta de jogar isso com o InterCell, com certeza. Vem, 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 olha pra cá. Vamos lá, preciso tirar aquele cara depois. Vou jogar pra cá. Vem pra rádio pra fora. Tchau. Quase nenhum deles tá realmente preocupado em me achar, né? Se eu segurasse ele, puxava que tá aqui embaixo, não era. Quase certeza que sim. Vou pegar esse cara aqui agora. Preciso pegar esse cara aqui. E aí, vamos lá. Eu vou pegar aqui. Uma linha furtiva. Tem uma ponte aqui, vai ser simples agora. Eu sei que esconder corpos ajuda muito. Se bem que isso não é bem esconder corpos, cara. Isso é meio que matar, né, velho. Que bosta. Isso, velho. Tomou todo o cuidado com o cara não morrer, mas depois joga o corpo dele pra faca. Não tem problema, sabe? Você ainda foi furtivo, você ainda foi não letal. Ai ai, viu? Beijo. Pelo menos eu tenho pontos de execução cheios agora. Vou usar mais minha armor de choque, cara. Ela é ótima. Tipo, muito boa mesmo. Acho que aqui vai cair do outro lado? Vai, né? Do rio, né? Mais um só. Que o lance eles não acharem, né? Assim, eles não vão achar nunca. Vou buscar. A não ser que o jogo seja louco e entregue. Não sei por que. O motivo. Eu tenho o meu 9 get-get de choque de proximidade que eu comprei. Não? Não. Musiquinha, ou árvore do caralho. Uma coisa que tem como você fazer no Playstation é andar mais devagar. Mas eu queria saber como é que faz isso. Não faço a mínima ideia como é que rola isso. Fica aí, cara. Não vou te levar pra fora, não. Tá doido? Muito longe. Olha aí, cara. Esse jogo tá leve, cara. Parece que os engenheiros cavaram túneis pra se esconderem de reconhecimento aéreo. Entendido. Vejo evidências de escavação em toda parte. Bem, não vejo nada aqui. Estou rastreando transferência de dados. Em andamento e vindo do setor onde fica o complexo dos milicianos. Eu acho que o outro cara caiu do lado. Eiii. Vou até pegar esse cara aqui primeiro. Ah, capturado, né? Tá acabando minhas... Vem lá. O quê? Tá certo, né? Pantera, droga. Você é meio silencioso, meio Pantera, né? O fantasma, ele não executa ninguém. A questão é essa. Nossa. Ótimo, cara. Ótimo. Ficando sem dardos. Por isso que eu foda. Por isso que eu usei. Cara, what the fuck? Quantos... Choques, adesivos, três? Vem aqui, vem. Vem aqui, vem. Nem uma palavra. Vem aqui, vem. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. O que foi. Poderia ter jurado que ouvi passos. Os tiros vieram daquele lado! Você vai subir aqui? Meu Deus! Meu Deus! Não vou conseguir, né? Não. Melhor desistir até. Não dá. Com eles, não. Quero saber como é que eu regulo o meu passo. Meu Deus, desde o começo? Estou rastreando a transferência de dados em andamento e vindo do setor onde fica o complexo dos milicianos. Choque adesivo. Ok. O que? Não entendi essa. O cachorro... Trigou... Eu trigger, né? No modo combate. Sem minha permissão. Botafogo. Estou rastreando a transferência de dados em andamento e vindo do setor onde fica o complexo dos milicianos. Cara... A mira com o cachorro é bem... bem chatinha, cara. Estou rastreando a transferência de dados em andamento e vindo do setor onde fica o complexo dos milicianos. Estou rastreando a transferência de dados em andamento e vindo do setor onde fica o complexo dos milicianos. Vem cachorro, vem. Estou rastreando a transferência de dados em andamento e vindo do setor onde fica o complexo dos milicianos. Estou rastreando a transferência de dados em andamento e vindo do setor onde fica o complexo dos milicianos. Ai! Mane, mane. Estou rastreando transferência de dados. Reandamento e vindo do centro onde fica o complexo dos milicianos. Eee, morreu-lhe foi. Aqui, onde está o gás, cachou? Deixa eu ir embora daqui, deixa aqui. Podia ter guardado para depois né, nossa. Eu uso aqui mais para ter noção de onde tem gente e onde não tem, do que de fato qualquer coisa. Vamos ver, não muita gente né, ah então eu já capturei o maluco eu tinha capturado então. Seu líder não é alguém por quem vale a pena morrer. Jogo! Pô, jogo que isso cara? Pô, qual é? Enfim né. Estou rastreando transferência de dados em andamento e vindo do setor onde fica o complexo dos milicianos. Mais um cara também? Só para... Quem vem aqui lá? Muitas baixas, espalhem-se todos e procurem! Quê? Quê? Ah, saco. Vou pôr pra cá nessa parte? Que isso cara? Cheguei até aqui, não vou pôr pra cá não, que isso. Esse cachorro mole aqui. É, todo mundo é trauma de combate, droga. Não vou pôr pra cá. Por atividade pra quê né? Será que droga de cachorro cara? Ah, me acertou o cara antes né? Vão, vão, vão. Vão, vão, vão. Beleza. Só um dos caras me viu. Então tá ótimo então. Acho que ninguém ia vir pra cá né? Aproveitar agora eu vou recarregar. Agora, isso. Já tem bastante agora. Você deveria pensar em outro ramo de trabalho. Eu acho que esse bobo lag aqui embaixo. Se pudesse acertar ele por aqui seria ótimo, mas não vai dar certeza. Chega aí. O letal conta como pantera, certeza né? Pantera é o cara que, enfim, literalmente lasca a parada em todo mundo. Foi todo mundo aqui, né? Cara... Esse é o problema, cara. Não sei o que eu vou fazer... É difícil os caras separarem e buguevam o jogo. Eu pensei em ter escutado algo. Ah, qual é? Vem cá, cara. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Isso. Pronto. Nossa, é um saco esses caras, velho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não, né? Ok. Cara, esse lugar é grande. É o que diga O jogo me ensinando Parece que os outros voltaram para uma posição defensiva Estão protegendo a arma Significa que estou chegando perto O efeito land slayer nesse jogo está muito forte Deixa eu ver Ficou Ficou Caralho, muita gente Deixa eu ver Ixi Uhum Já sei Deixa eu subir aqui Uhum Homem abatido, os tiros vieram dali Tom 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 Que missãozinha cumprida, meu deus Eu não chamei o cara pra cá Ué, como assim? Nerd Isso tá legal Tô até vindo, tô até vindo Meu deus Eu não vou carregar porque depois eu vou querer carregar isso aqui Então Esse cara vem pra cá? Vamos ver Vou pra cá Vou pegar esse cara aqui Vem Chega aí, vem Não Que saco Que saco Devolve minha arma Isso O jogo não entendo muito bem a palavra furtivo Ou eu não entendo muito bem, na verdade Ok Chega Queto faixa aí Gente pra caralho Caralho Então... vamos ver Aqui Aqui Vejo mil possibilidades Eu gosto Não Opa Opa Ah não Vem pra cá, vem Quanto Quanto sobraram Quanto sobraram Quanto sobraram Se você tá vindo aqui Ou seja Porra Se isso não é Muito maléfico eu não sei o que Sobrou um cara só Vamos pegar o último maluco então Boa Buguei na porta, ok Pronto Fui bem aí agora Todo mundo foi pro saco Tô bem em cima da central de comunicações Charlie, os dados ainda estão saindo daí Ainda transmitindo, tá rolando uma criptografia meio doida Vou demorar pelo menos 5 ou 10 minutos pra saber o que estão enviando Não dá pra esperar, é agora Briggs, tiro helicóptero do chão Tô indo, só mais uns minutos E agora? Ah tá Drone Drone? Drone? 23 anos desaparecido desde o ataque a Guan Por que mataram um garoto? Eles gravaram Meu Deus, são os dados que estão enviando Vou desligar Ainda estão gravando, rastrei Já é Já é O que é desse negócio? Deixar um tablet pra trás Deixar um tablet pra trás Quero que todas Quero que todas as suas tropas vão pra casa Mas o seu pais Simplesmente não me escuta Eu tenho um filho Ele tem dois anos Por favor Fui criado pra acreditar Que um homem Poderia mudar o futuro Acredita? Acredito E acho Que você Poderia ser este homem Você Poderia mudar o mundo Tornando-se um exemplo Não Nossa Priga Não Estava надо Falava com você A gente estava enrolando. Armadilha, sai daí agora. Puta merda. E eu também. Vamos lá. Caralho. Que foda. Cenas de perseguição. São, mais peças estão ouvindo. Estão usando o cancho. Ah. Cheguei. 3, 2, 1. Agora. Ah não, meu Deus. Muitos usadores aos 7 para mim. Fantasma, vamos ver. 23 no caso furtivo, só? Porra. Tem que ser em 150. Oh, que bom. 3 mil pontos. Vamos ver. Pantera. Quer ver que eu fiz um monte de pantera? Ah, até que eu não eliminei tanto não. Não fui tão pantera em combate. Combate eu fiz. Assalto. Nenhuma. Haha. Pode querer. Agora, qual é esse? Para nós fazer missão. Pontuação, bônus total. Corpos escondidos. Escondi vários corpos. Tá, é? O que eu escondo os corpos? Tem caixa igual ao ritmo, né? Fantasma. Beleza. Transferência foi feita. 80 mil? Não. É, 80 mil. Só? Pouco, né? Tire tudo o que você puder disso agora. Certo. Traga o helicóptero. Consertamos a bordo para ganhar tempo. Sam. Os engenheiros estavam dois passos à frente. Nossa única pista da Blacklist era uma mensagem. Briggs já exprimiu Coben sobre sua informação. Coben é muito burro para armar essa armadilha e muito esperto para arriscar a vida nos enviando até ela. Concordo. A informação foi confirmada por outras fontes. Os engenheiros deixaram uma trilha de informações falsas. Para nos enviar a um campo minado. Tomara que esteve que tenham encontrado algo. Elas deveriam voltar agora. O Charlie está acompanhando. Charlie? Charlie. As outras equipes. Era tudo uma armadilha. Você foi o único que conseguiu sair vivo. Eita. Nossa. Os engenheiros sabiam que o governo negaria a operação. Por isso eles gravaram. Eles acabaram de lançar a filmagem online. Sam. Pegamos uma ideia do hardware que você encontrou. Sabemos que em comandos engenheiros. Isso foi rápido. Foi fácil. Muito fácil. Quase como se quisesse que alguém descobrisse que ele é. É um sinal de confiança e ele desafia a gente. Agora nós temos nosso alvo. Majid Sadiq. Ex-agente do M.I.6. Por isso sabia o que todos procurariam depois de Guan. E como forçá-los a isso? Senhora Presidente. Que bom que ele está conosco, Sr. Fischer. Sinto muito por sua perda. Sabemos quem procurar. Majid Sadiq. O homem por trás dos engenheiros. Enviaremos nossa análise para o seu gabinete. Bom trabalho. Isso esclarece o tal consumo americano? Não, diretamente não. Mas eu peguei novos dados do seu gabinete. Seu pessoal indica Dallas como outro possível alvo? Sim. A segurança interna já está espalhada cobrindo outras cinco cidades. Nosso melhor plano para proteger Dallas é enviar o Forte Eklon prevenindo ataques. Consegue fazer isso até o seu ataque? Considere efeito. Vamos impedi-los. Aêêêê. Operado. Fortificação redonda. Consumo americano. Bem, eu cortei o vídeo por aqui. Essa missão ficou longa. Quase uma hora, cara. Não sei se fui eu que fui ruim, mas enfim. Vejo você no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Falou.